A decisão da Justiça Federal que determinou a suspensão imediata dos arrendamentos de pasto da terra indígena de Marawattsed reflete também nas cidades de Bom Jesus do Araguaia e Alto Boa Vista, municípios que são considerados polo de serviços dos indígenas que vivem nas 13 aldeias de Marawattsed. Alguns comerciantes acreditam que se for mantida a suspensão dos arrendamentos, o impacto na economia do município pode ser de até 30%. É o que diz a comerciante Vera Lúcia Batista Vieira. Ela tem um mercado na cidade de Bom Jesus do Araguaia. Os índios carregavam uma caminhonete, um caminhão cheio de cabeça de vaca, ossada. Era sofrimento, vivia de Bolsa Família. Aí depois que foi melhorando, e o que aconteceu? Se eu vejo o arrendamento, os índios hoje, eles tudo compram melhor. Não compram arroz de terceira, não carregam mais ossadas. Eles provavelmente por aí compram carne, eu não tenho açougue. Mas eu tenho frango, vendo muito frango, vendo muita verdura, laranja sacos, melancia. O que tem eles a limpa. Segundo a comerciante, quando os indígenas chegam na cidade para fazer compras, o caixa do mercado fecha com o dobro de lucro. Mas não pode nem pensar. Acabou o arrendamento, 30% vai embora da renda da cidade. Outra preocupação de moradores e arrendatários é quanto à alimentação dos indígenas, principalmente idosos e crianças. Essa preocupação é levantada por Aldemir Bento, um dos parceiros que tem contrato de arrendamento de pastos nas áreas indígenas. Te agradeço por essa oportunidade de vocês estar falando. Eu tinha vontade de falar sobre o sofrimento dos índios, porque dói dentro de mim. Eu passei por aquilo lá, quando eu era criança, e eu sei que uma criança naquela situação lá, ela sofre muito. Por enquanto, não há nenhuma nova decisão judicial e sem previsão de regularizar os arrendamentos através de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal e a FUNAI. O chamado TAC já é feito em outras terras indígenas em Mato Grosso, como no território também do povo chavante Sangradouro Volta Grande, que fica em Primavera do Leste, a 238 quilômetros da capital de Mato Grosso. Lá, nesse território, é onde é realizado o arrendamento chamado de agrochavante. É essa mesma condição que esperam garantir os indígenas que vivem nas 13 aldeias de Marawatseid, que vivem sob o risco de enfrentar novamente a fome e a falta de medicamentos. Reportagem especial de Júlia Munhoz e Caio Pimenta, produção de Pedro Pinto de Oliveira, edição Caio Pimenta, para a Rádio Capital FM, sites Capital Notícia e PNB Online.